Indioto feat Iniciando E deu um dos dois Mais bravo e surtado Da cabeça A meu boqueia que eu vou botar em a missão Vou te dar a tira, arregaçar Sua bola, coração acelerado Eu também senti o medo, cago na sua boca E arrancou seu pelo Tu já me deixou, muito mano imbecil Não vou te guiar, manda a puta que pariu Tu vai conhecer Eu tô aqui pessoalmente, manda um salve Láxima pra galera grande Abre a boquinha Abre a boquinha Dá uma sentadinha Dá uma sentadinha Abre a boquinha Abre a boquinha Abre a boquinha Dá uma sentadinha Dá uma sentadinha Eu sou um antiframecho, não é perfeitação Eu sou um antiframecho, não é perfeitação Pode me xingar Pode me humilhar No fundo eu te soco e você ainda vai pensar Mangar, gritar Esfernear Eu e idiota A tua bula vai arrobar Sangar, gritar Esfernear Eu e idiota A tua bula vai arrobar Sangar, gritar Esfernear, eu é idiota, tua bunda vai arrumar Gritar, esfernear, eu é idiota, tua bunda vai arrumar Abre a boquinha, seu mano desgraçado Eu vou arrumar o seu cozinho do caralho Abre a boquinha, seu mano desgraçado Eu vou arrumar o seu cozinho do caralho Abre a boquinha, seu mano desgraçado Eu vou arrumar o seu cozinho do caralho Sombrar, gritar, esfernear, eu é idiota, vai tribular Abre a boquinha, seu mano desgraçado Gritar, esfernear, eu é idiota, vai tribular Eu vou arrumar o seu cozinho do caralho